Meus amigos, notícias da internet, agora à tarde, divulgaram mais uma pesquisa do Instituto Censos de Belo Horizonte. Este instituto costuma sempre apresentar números favoráveis à candidatura governista. Dessa vez, todavia, exageraram demais. Deram 10 pontos percentuais de vantagem para Dilma Rousseff em relação a José Serra. Isso é crível. Não há nenhum motivo para que esse descolamento da candidatura governista tenha acontecido em relação às oposições. Bem fizeram os líderes dos democratas ao denunciarem como suspeitas as pesquisas, a metodologia e os resultados hoje divulgados. Eu seria um pouco mais direto se tivesse alguma liderança política. Eu simplesmente diria que esse instituto é mentiroso. Ele falsifica dados e o faz por encomenda. Mas como eu não tenho autoridade e também não tenho como demonstrar, eu apenas quero lembrar a vocês para quando verem a notícia, colocarem lupas. Não levem muito em conta. Esse instituto, os seus resultados, não devem ser levados em conta nem para fazer média com os demais institutos. De todos eles, o meu termômetro preferido é o Datafolhas. Mas eu também respeito muito os números do Ibope. Esse eu descarto. A gente sabe que há um jogo de informação e contra informação no período pré-eleitoral. Estamos precisamente vendo um fato ligado a esse processo. É um processo de propaganda, pura e simples. Então encomendar pesquisas para alimentar noticiários, manchetes, sobretudo naqueles canais em que o governo manda e desmanda, ou seja, quase todos, era uma coisa de se esperar e é natural. O que não é de se esperar e é natural é que pessoas bem informadas, como nós somos, nós que usamos esse veículo aqui, venham a engolir essa lorota. Conosco não. O Instituto Sessos pode mentir o quanto quiser. Nós não vamos acreditar nele.